Um novo Brasil surge indeciso da pólvora Meu Deus, tomai conta de nós Poema de 1930, escrito por um cara chamado Carlos Drummond de Andrade Galerinha, antes de mais nada, por favor, curte aqui embaixo A gente tá começando mais um vídeo do nosso programa Fator na sua casa E na hora de hoje falaremos sobre um tema muito interessante Que às vezes você acha que não tem no Brasil, não acontece no Brasil Nada muda nesse país, afinal, falaremos hoje de Revolução A famosa e icônica e muito importante pra nossa história, Revolução de 30 Ô Luiz, roda a vinheta aí, moleque Fala família! Tudo bem? Galerinha, na hora de hoje Vamos continuar a nossa caminhada pela história brasileira Já vimos ali a ascensão da república Já vimos os movimentos sociais da república Vimos a conturbada década de 20 Pra finalmente, hoje, pegarmos em armas Que isso, viu? Não, fica tranquilo, calma Pegarmos em armas de maneira lúdica Vamos revisitar o passado Vamos ver um movimento conhecido como Revolução de 30 E que Brasil existia? Que Brasil está se conhecendo? Que Brasil que tá acontecendo em 30? O poema do Drummond é fabuloso porque nos dá uma pista sobre que país é esse Um Brasil indeciso surge da pólvora E por que a palavra indeciso no poema do Drummond me chamou a atenção Inclusive me fez trazer esse poema pra nossa aula de hoje? Porque quando a gente olha pro movimento revolucionário de 1930 A indecisão é um forte componente desse movimento E por quê? Porque dentro desse movimento revolucionário Você tem um sem número De tendências políticas Fundamentalmente Esse movimento está se voltando contra um grupo específico Que é a elite cafeira oligárquica de São Paulo Mas se eu te falar que dentro dessa elite cafeira de São Paulo Tem apoio ainda A Revolução de 30 Tudo fica mais complexo Bom, a nossa ideia na aula de hoje Então, portanto É deixar mais tranquilo Deixar mais lúcido O que foi esse movimento revolucionário de 1930 E pra isso a gente tem que entender As composições de forças Que vem dando sinais De uma transformação no Brasil Desde a década de 20 Na aula passada a gente viu ali a ascensão do movimento tenentista De dentro do exército Tenentes que buscam ali uma modernização do Brasil Que buscam ali uma moralização do Brasil Que querem que as eleições sejam O voto seja secreto Querem investimento em educação Que querem acabar com esse tipo de política de barganha Com esse tipo de política corrupta Que representava aquela velha política da velha república Do voto de cabresto Do clientelismo Do curral eleitoral Não bastassem essa rixa Essa versão dos coronéis Você tem a ascensão ali Eu falei no vídeo passado De um crescimento das camadas médias A partir de um processo de urbanização Que está acontecendo durante toda a Primeira República E vai ser potencializado ali A partir da Primeira Guerra Mundial Quando você tem a industrialização O Brasil vai aumentar o seu parque industrial Porque ele começa a substituir importações E ele começa a ajudar a Europa Que está tomada numa economia de guerra Então só produz para a guerra E o Brasil passa a abastecer essa Europa Então pós Primeira Guerra Mundial Você tem um aumento na industrialização Consequentemente você vai ter um aumento ali De uma urbanização Então você tem os tenentes Você tem as camadas médias urbanas E o fundamental Para a gente compreender a Revolução de 30 Você tem uma disputa entre as oligarquias A grande tônica da Primeira República Quando a gente fala de política Do café com leite É demonstrar como São Paulo e Minas Eram os estados que predominavam No cenário político nacional E a nossa intenção a partir de agora É mostrar como Durante toda essa Primeira República Você teve a disputa De outros grupos Que não queriam se submeter a São Paulo Essa disputa fica, claro, lá em 1922 Quando é desencadeado o processo de reação republicana Mas fica evidente a partir da eleição de 1930 Isso porque o candidato A reeleição deveria ser de Minas Gerais O candidato, o presidente à época Desse momento É um cara chamado O Osto Luiz Que fica no governo de 26 a 30 Ele sucedeu o mineiro Arthur Bernardes E o Osto Luiz Pela cadeia de favores Entre São Paulo e Minas Deveria indicar Um candidato mineiro O que o Osto Luiz faz de diferente? Ele indica Para a sua sucessão Para a surpresa geral Desse cenário político Da Primeira República Ele indica um político paulista Um cara chamado Júlio Prestes Senhores, por favor não confundir Com o Luiz Carlos Prestes O Luiz Carlos Prestes Ele é o tenente O Luiz Carlos Prestes É o cara da coluna Prestes Ele é tenentista Ele quer um Brasil Moralizado Em contrapartida O Júlio Prestes Ele pertence à oligarquia De São Paulo A oligarquia cafeira Gente, quando o Osto Luiz Ele rompe Com esse pacto político O pacto do café com leite E indica o Prestes Ele trai Ele trai o movimento Ele trai a aliança E quando ele trai a aliança Ele joga A galera de Minas A galera do PRM Do Partido Republicano Mineiro No colo Das elites regionais Que estão excluídas Desse pacto Que é o pacto Entre São Paulo e Minas Que elites são essas? Você tem a galera do Nordeste Representando ele Sobretudo pela Paraíba Você tem a galera do Rio Grande do Sul Que faz um barulho Teve a Revolução Federalista No início da Primeira República Tem um outro movimento Na década de 20 Também De conflito Entre federalistas E positivistas De certa maneira Dentro Do Rio Grande do Sul Então Minas Que agora foi Alijado Foi excluído do pacto Por São Paulo Que indicou o Júlio Prestes Vai buscar refúgio Vai buscar alianças Com outros grupos políticos E vai formar o que a gente chama Está aqui em cima De aliança liberal A aliança liberal Visa disputar as eleições de 30 Contra o Júlio Prestes E essa aliança vai ser formada Entre Minas Rio Grande do Sul Paraíba E os caras que vão concorrer Contra o Júlio Prestes Tem nomes muito famosos Um deles é um tal de Getúlio Vargas E o outro É um cara chamado João Pessoa Bom Essa campanha Política Ela vai ser uma campanha Extremamente conturbada Uma campanha Extremamente longa Vai mobilizar massas O Júlio Prestes Ele vai ser o primeiro presidente A ter um jingle Ele vai ter um jingle Uma campanha política No rádio O rádio que chegou no Brasil A partir de 22 Vai estar presente Na campanha do Júlio Prestes O Júlio vai derrotar O Getúlio O Getúlio E o João Pessoa Claro que vão surgir Várias teorias Nessa questão Porque Como a república É fraudulenta Como você tem voto de cabresto Voto de bico de pena Vai ser questionado Esse resultado Mas A vitória Fica com o Júlio Ele venceu A eleição aconteceu No domingo de carnaval Em 1º de março De 1930 O Júlio Prestes Vence E derrota a aliança liberal Olha que interessante O que significa A candidatura do Júlio Significa A manutenção Do status quo A manutenção Da maneira de fazer política No Brasil Da primeira república Então aquela maneira Regionalista Uma maneira oligárquica Uma política que visa A proteção econômica Do café O que significava A aliança liberal A aliança liberal Ela englobava Todas as antipatias Pela primeira república As antipatias E aí mais fortes Dos grupos oligárquicos Excluídos Rio Grande do Sul Paraíba O próprio grupo de São Paulo Feito pelo PD O PD é um racha Do PRP O Partido Republicano Paulista Que é um partido histórico E o PD foi fundado Em 1926 Ou seja Grupos ali De cafeicultores Que não estavam satisfeitos Com a política do PRP Então a aliança liberal Tem o apoio Olha aí Do próprio PD Então é um grupo diverso E além disso Na disputa política Contra o Júlio Prestes A aliança liberal Adota no discurso político Pela primeira vez Na história Da primeira república O vocabulário Sobre os pobres Sobre os trabalhadores Sobre a camada social O Washington Luiz Que indica o Júlio Fala que a camada social Na primeira república É caso de polícia E a aliança liberal Muda o discurso Passa a incluir Essas camadas Dentro do seu próprio discurso Além do que A aliança liberal Também defende Uma ortodoxia econômica Ou seja Não vai buscar O favorecimento De São Paulo E das elites cafeiras Como é a plataforma política Do senhor Júlio Prestes Bom Mas dito isso Primeiro de março Ele só acontece Vitória do Prestes E ponto final A aliança liberal É derrotada Só que Tem um grupo Que apoia a aliança liberal Que é o grupo dos tenentes Se teve um acordo ali Entre os tenentes E membros da aliança liberal Eles toparam Esse apoio político A aliança liberal Sinalizava Com anistia Aos tenentes Caso vencessem Aos tenentes Que estavam ali Exilados Por conta do movimento Longo Durante a década de 20 E quando eles são derrotados Quando a aliança liberal é derrotada Os tenentes sugerem Que se peguem em armas Nesse momento O que vai acontecer? As grandes lideranças Vão contemporanear Falaram Não, não Não precisa disso Mas um ato Vai ser definitivo Para a história Dessa primeira república E que ato vai ser esse? Aliás Para a história da primeira república? Não Para a história da revolução De 1930 O João Tessoa Que era vice Do Getúlio Ele vai Ele vai ser governador Ele é governador Da Paraíba E Ele adotou Na Paraíba Medidas Que visavam Um enfrentamento Com o coronelismo Então Aumentou a tributação Queria controlar O comércio Tinha um comércio Da Paraíba Com o Pernambuco De algodão E esse comércio Era feito via terrestre O João Tessoa O João Tessoa Queria taxar Esse comércio E os coronéis Eles tentavam Driblar Isso Tinha um conflito Claro Entre o poder Constituído do Estado E o poder Dos coronéis Nessa brincadeira De querer combater Os coronéis Que são muito poderosos Historicamente Inclusive Dentro da primeira república Eles têm muito poder Uma das nomenclaturas Da primeira república É a república dos coronéis O João Tessoa Ele vai desafiar Uma importante família De coronéis E essa família Vai contar com o apoio De uma outra família Muito influente Dos chamados Dantas Da Paraíba E nessa brincadeira De conflito Pega pra capar Polícia Tiro Tudo Um cara chamado João Dantas Pertencente a essa família Ele era advogado Ele tinha um escritório Na cidade No centro E esse escritório Vai ser invadido Pela polícia Estamos falando agora Do início da revolução E você vai entender Por que a revolução Começa com cartas de amor E o escritório Do João Dantas Foi invadido Pela polícia E lá dentro Tinha um cofre E nesse cofre Galera Não tinha dinheiro Não tinham joias Não tinham armas Nesse cofre Tinha cartas de amor Cartas de amor Do senhor João Dantas Para uma professora De primário Chamada Adeide Berniz E essas cartas Caíram na mão De um jornal Que era pró João Pessoa Que era o jornal Governista E a partir Dessas cartas O jornal Começou a escrever Que eram cartas Imorais Que nem poderiam Publicar o conteúdo Dessas cartas E isso Causou uma certa Mácula Estamos falando Senhores De 1930 Uma sociedade Completamente Diferente Da nossa Então Aquilo ali Causou um certo Incômodo Para a figura Do João Dantas E claro Para a figura Da menina Da mulher Com quem ele Trocava cartas Que teve que fugir Da Paraíba A família Largou ela E ela foi morar Em Pernambuco João Magoado Com o João Pessoa Que era o grande Mandante Daquilo tudo Num certo momento Se eu não me engano Em junho Ou julho João foi tirar Satisfação pessoal Foi acertar Suas contas Com o João Pessoa Dentro de uma Confeitaria Teria sacado Sua pistola E desferido Tiros Contra o João Pessoa Junho Julho 1930 O João Portanto Foi assassinado Por João Dantas Seu desafeto Pessoal E político Também Porque significava Uma briga De Estado Contra Coronéis Esse episódio Vai ser Capitaneado Pela Aliança Liberal Pelas Cabeças Da Aliança Liberal Junto com os Tenentes E é a partir Desse episódio Que vai começar A ser construído A revolução Que se inicia Só em outubro 3 de outubro De 1930 Por isso que a nossa revolução Ela começa com cartas De amor Que foram expostas Que destruíram a vida Do João Inclusive da mulher Que a mulher se suicidou Depois caiu em desgraça A partir daí Galera Você vai ter o início Do processo revolucionário E aí você vai ter Primeiro ele começa Em Minas Gerais E no Rio Grande do Sul Depois ele vai tomar O Nordeste Os Tenentes São um braço armado Junto com voluntários E aí as forças Estão triunfando Estão vencendo Muito bem As forças Federais As forças da República Até que você vai ter No dia 24 Uma grande batalha A batalha de Itacaré Que seria em São Paulo Iria opor as forças Do movimento revolucionário Contra as forças Republicanas Nas maiores batalhas Na América do Sul Só que Essa batalha Nunca aconteceu Porque o Aston Luiz Teria sido deposto Por uma junta militar Que queria justamente Evitar Esse grande confronto O Aston Luiz Teria tentado resistir De todas as maneiras As forças revolucionárias Não queria ceder Não queria ceder Até que Getúlio Vai em direção ao Rio Junto com as trocas Vindas do Rio Grande do Sul E passam triunfantes Pela vinda a Rio Branco Deixam seus cavalos Seus armamentos Por ali E são saudados Efusivamente Pela população 3 de novembro De 1930 Getúlio É declarado Líder De um Governo Provisório Portanto Em 3 de novembro De 1930 Chega ao fim A grande saga E a grande experiência Política brasileira Republicana Que a gente chama De República Velha E aí Velha a gente vai Demonstrar pra vocês Ela não era chamada Assim nesse momento A partir de que momento Ela foi chamada assim Mas o importante galera É que esse movimento Indeciso Que era um movimento Revolucionário de 30 Por quê? Porque tem os tenentes Os tenentes tem o seu Projeto de poder Seu projeto político Que é um projeto político De modernização Das eleições Modernização da educação Um projeto patriótico Um projeto de certa forma Também centralista Mais autoritário Mais centralizador Querendo por fim A esse regionalismo Que marcou tanto A primeira república Você tem As oligarquias Que agora estão chegando Ao poder E querem de alguma forma Construir o seu poder Para que se favoreçam Você tem Uma geração De novos políticos Que é chamada De geração De 1907 Que tem um cara Chamado Lindolfo Collor Tem outro cara Chamado Osvaldo Aranha Tem outro cara Chamado de Etúlio Vargas Que são políticos mais novos Que tem um outro tipo De mentalidade Então essa Revolução de 30 Ela chega ao poder No 3 de novembro Sem um projeto Muito bem definido O que a gente sabe Da Revolução de 30? Olha, eles não querem Mais as oligarquias São Paulo no poder Eles não querem mais A economia Do Estado Voltado para o café Eles querem diversificar A economia Inclusive a indústria É um ponto Que vai diversificar Vai ser uma das plataformas Mas ela não tem Um projeto explícito Ela foi construída Por forças diversas Então tenentes Camadas médias urbanas Oligarquias insatisfeitas A gente vai passar A entender a Revolução de 30 Porque a Revolução O conceito de Revolução É sempre uma grande transformação Política, econômica Social, cultural A Revolução de 30 Ela vai mostrar a sua face Nos anos que estão por vir A partir do 3 de novembro A partir do Getúlio Como presidente Do governo provisório Porque agora o Getúlio Ele vai dissolver O Congresso Nacional Ele vai revogar A Constituição de 1891 Então a nossa segunda Constituição Ela deixa de existir Em 1930 E a partir daí O Getúlio vai governar Através de decretos O que muda fundamentalmente Então, né Primeiro Ele tira todos os governadores Que eram chamados Na época Presidentes de Estado E substitui Por tenentes interventores Então olha aí O tenentismo está presente Dentro do governo provisório Então Uma das classes Que estava dentro Da Revolução Está sendo fortalecida Os tenentes Eram o braço armado Da Revolução E vão ser colocados Nos Estados Para combater E para controlar As oligarquias Getúlio Representaria o Rio Grande do Sul E o outro ponto fundamental Desse governo provisório É o diálogo Que ele vai ter Com as camadas sociais Que está representado aqui No Ministério da Revolução Que é o Ministério do Comércio Indústria E do Trabalho Aliás Um outro ministério Que diz muito Sobre o governo provisório É o Ministério da Educação E da Saúde O Getúlio muda A orientação Do Estado Brasileiro Com relação A problemática social Se o Oscar Luiz Fala Que o problema social É a casa de polícia O Getúlio Começa Com férias Começa Com jornadas De trabalho Começa Com aposentadoria As grandes conquistas Trabalhistas Que vão ser Consolidadas Lá na frente No Estado Novo Elas aparecem Dentro do governo provisório Através de decretos Você vai ter em 31 A lei de sindicalização O Estado Ele tenta controlar Os sindicatos Os sindicatos Eles têm que estar Ligados ao Estado Senão eles não são reconhecidos Então o Getúlio muda A orientação Com relação A políticas sociais Ele vai passar A investir Em educação Tentar criar um ensino superior Um ensino secundário Vai investir Na saúde Para controlar Ali A mortalidade infantil Vai dar atenção Às crianças Às mulheres grávidas Então você está tendo Uma mudança Na orientação Do Estado brasileiro Que vai configurar Essa grande transformação Que a gente chama De Revolução de 30 A comprovação prática É justamente Essa mudança De orientação E dentro Da aula que inicia Como Revolução de 30 Você vai ter Outra revolução Na verdade Uma tentativa De revolução Porque ela não se consolida Que é o processo Iniciado em 9 de julho De 1932 Chamado de Revolução Constitucionalista Que acontece em São Paulo São Paulo incomodado Com as interferências Do governo Dentro do seu Estado Com essa troca De agentes De interventores O Partido Democrático Que outrora Em outro momento Apoiava Getúlio Já está completamente Alinhado com o PRP Como Partido Republicano Paulista Porque eles queriam Que o Getúlio Pedisse Ou deixasse Que eles interferissem Nessa escolha Do interventor E formou A chamada Frente Única Paulista Que visava ali Resistir Ao controle A intromissão Do Estado Brasileiro Dentro do Estado De São Paulo A partir daí Você vai ter A organização Desse movimento Que vai durar Mais ou menos Uns três meses As tropas federais Vão conseguir Subjulgar São Paulo Que vai criar Todo ali Um discurso Simbólico Vai tentar Trazer a imagem Dos bandeirantes Os paulistas Como os grandes Descobridores Os grandes Empreendedores Desse Brasil Histórico E vão chamar Ei você paulista Venha para Para o exército De São Paulo Revolucionário Contra As forças De Estado E eles defendiam Que Getúlio Elaborasse Uma carta Constitucional Saísse Desse modelo De certa forma Centralizado Na sua figura E o movimento Tem lá A sua Grande repercussão Porque Getúlio De fato Convocará Após A revolução Uma constituinte Que vai Redundar Lá em 34 Com a publicação Da nossa Terceira Constituição Então o movimento De São Paulo Por mais que tenha sido Desbaratado Por Getúlio Obrigou ele De alguma forma Também A discutir E a promulgar Em 34 Uma constituição Dentro do governo Provisório Ainda você tem Um fato Muito importante Que é o código Eleitoral De 32 E esse código Ele permite Que o voto Seja secreto Agora o voto Não é mais aberto Uma demanda Antiga Que vem dentro Mesmo da própria Primeira República E para que maneiro Você passa A partir de 32 A ter também O voto Feminino Tranquilo galera Bom A aula que vem A gente vem falando Um pouquinho sobre O governo Constitucional De 1934 E já começa A falar também Sobre o Estado Novo Espero que tenham gostado Se você não curtiu ainda Curte por favor Compartilha Valeu Bons estudos E tamo junto Beijão família Bons estudos Obrigado.